O DTL atualiza o sistema STS-1 e o STS-2 do sistema anterior do seu ano. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. Acompanhe a reportagem de Manuel Alves e de Elvira de Carvalho no seu terreno. e a questão técnica de Rússia vai agora ser a colatinha, primeira vez compra, ser a batata, mas a segunda vez compra, e a tóquen a tóquen a tóquen vai lá dentro. Então, agora a minha técnica vai ser organizada, porque a cliente vai ser a dificuldade, mas vai para ser automaticamente a tóquen. Se a tóquen a tóquen a tóquen, a tóquen a tóquen, então, como cliente a tóquen, a tóquen a tóquen reembolsou. Se a tóquen, a tóquen, a tóquen a tóquen a tóquen A tóquen, a tóquen a tóquen a tóquen a tóquen, a tóquenl tem ruínl, só as outras as outras, omdat ele sempre Schüler e Psalm 1690, e a tóquen a tóquen a tóquen reembolsou autorización atendido por aí, também é a técnica será o número de visitos no meio, mas então usamos a tomar resta. Para ir a acontecer, o acontecimento é uma caída na rua, essa informação, se ela pulsa lá e relaxa, se ela depois olha, ou em problema, eu explico até, se a labela, então, o técnico, se ela vai lá, se ela vai lá, se ela vai lá, quer dizer, a ligação direta, mas ainda não está uma condição obrigada e não precisa usar, então, a autorização, se ela for lá, ou seja, depois, essa técnica, se ela também vai resolver, mas ainda não é o interesse, até cliente barra, 30 mil, moço da barra, e a percentagem aqui, então, ela está agora atendendo. Também, se ela for a pulsa, ela é a RTL-EP, ela também usa acesso local, ela usa intranet, então, ela vai rolar agora, e desse celular, ela depende, ou não vai falar, 100% depende, vai falar, operador, se ela está na internet, então, ela não é o problema da internet, não é afetada, não é o momento, não é o processo, não é, o processo não é lento. Hoje, eu tenho a pergunta, quando vai ao município, depois, está, concentra-se dele, e a semana, ele não é a Lara, semana, hoje, a partir de 25, vai hoje, mesmo, está na Semana Santa, mas, eu vejo a minha colega, a IT, que vai lá, para o sistema, e o município, se vai explicar, e a agência, não é bem, a FAMPOL, se ela, para se atualizar, e preparamos a IT, para a qual, a meta dificuldade, nessa, se ela, imediatamente, a intervenção. A minha razão, se ela, não é o município, se ela, e aí, tem o objetivo, e desforça, o todo, e regras, regulamentos, para, mais ou menos, meados de, abril, fulano, e, também, atualizar o sistema, em novembro, que não é o sistema, expirando, quando o sistema, expira, e se ela, atualiza, então, é uma velha, para o serviço, para o acesso, então, como é, em novembro, o cliente, precisa, aí, então, se ela, tem que, há, ligação, reta, a selo, por, então, impacto, uma, com a cidade, e, tem a receita, mais de, e, menos, é, momento, malo, mas, depois, aí, está, recupera, falha, ou, around, a Círno e, Tennis, 相关, é, e, a Círno e, agora, temos, está, apoio, se, consultando, neve, a Círno e, 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 edição, a Círno e, é, quando, ele, o sistema, a Círno e, há, aí, o problema, o alo, as balo, a Círno e, Ligação ilegal 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL